A população em situação de vulnerabilidade social de Fortaleza conta agora com um equipamento que deve garantir a segurança alimentar de forma gratuita. O refeitório social fica no centro da cidade e funciona todos os dias da semana, inclusive aos domingos. Há três anos, Raimundo Nonato vive em situação de rua. Assim como ele, são cerca de duas mil pessoas só em Fortaleza. E para que essa população possa fazer uma refeição digna, a Prefeitura de Fortaleza inaugurou hoje o primeiro refeitório social gratuito. Não só para mim, mas para muitos que são de rua, que às vezes não tem onde se alimentar, né? E esse refeitório aqui vai ser uma coisa muito útil para as pessoas que moram aqui no centro. Quem também comemorou a abertura do espaço foi a agente de cidadania do bairro Moura Brasil, que realiza um trabalho voluntário com este público. É muito importante para o bairro, porque tem muitas demandas de pessoas que são, infelizmente, moram na rua, né? Por algumas consequências da vida, né? E é muito importante porque muitas crianças, muitos jovens e muitos senhores, infelizmente, não fazem refeição. Inicialmente, o refeitório oferece 400 almoços diariamente, do meio-dia às duas da tarde. E a ideia é expandir para outros horários e públicos. Inicialmente, o equipamento vai ser um refeitório para almoço, 400 refeições por dia, de segunda a segunda. Mas a gente quer também ampliar essas parcerias, tanto para o café como para o jantar, parcerias com entes privados. A gente tem hoje muita gente que oferta o sopão nesses espaços públicos. Já teve uma conversa anterior com esse pessoal, para eles serem parceiros dessa iniciativa. No cardápio, proteínas, arroz, feijão, guarnições, saladas e sobremesa. Tudo pensado para oferecer uma alimentação de qualidade para a população em situação de rua. A gente tem essa preocupação de promover e garantir aos usuários uma alimentação adequada e segura, né? Para ter acesso ao refeitório social, é necessário fazer o cadastro único, que é uma ferramenta importante para a população ter direito aos programas sociais dos governos federal, estadual e municipal, como Bolsa Família. E o cadastro único pode ser feito aqui mesmo, no refeitório social, no horário comercial, de 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O endereço é na rua Padre Mororó, número 686, no centro de Fortaleza. É necessário estar mudindo dos seguintes documentos. RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, renda e carteira de trabalho, se tiver. Para crianças e jovens de até 17 anos, será necessário apresentar o comprovante da matrícula escolar. Já iniciamos o cadastramento das pessoas em situação de rua que vão se alimentar aqui. Começamos há uns 15 dias atrás, ali na Praça do Ferreira, já cadastramos mais de 100 pessoas que vão se alimentar diariamente aqui. E o Centro Pop, nosso Centro Pop, é que está fazendo esse cadastramento. Então pode procurar os dois Centro Pop, o Centro Pop do Centro, ali na Jaime Benévolo, e o outro do Benfica, que agora é na vinha da Universidade. E aí E aí Obrigado.